Olá, assista a partir de agora ao TJSC na TV, programa que vai ao ar com exclusividade aqui na TVAO. Hoje a nossa convidada é a doutora Brigitte Remor de Souza Mai, juíza de direito que atua na vara da infância e adolescência na comarca da capital e que fala sobre o direito e a publicidade infantil, um assunto bastante atual e polêmico e que vem sendo discutido por operadores de direito e pela sociedade civil. Acompanhe. A nossa convidada de hoje é a doutora Brigitte Remor de Souza Mai, que atua na vara da infância e juventude da comarca da capital e veio conversar conosco a respeito de direito e publicidade infantil. Mas antes vamos acompanhar uma matéria que aborda o assunto. Uma resolução de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão vinculado à Presidência da República, considerou abusiva e ilegal qualquer publicidade voltada a crianças. De acordo com a norma, a mensagem pode continuar existindo, mas deve ser dirigida exclusivamente aos adultos. Há estudos na neurociência mostrando o quanto que o excesso de televisão na vida das crianças faz com que haja uma diminuição do senso crítico, porque há um excesso de estímulos, de cores, de músicas, de fala, e a criança não consegue absorver todos esses estímulos na velocidade que eles se dão. Hoje a gente tem uma realidade social de muita utilização da televisão nos cuidados da criança. Então eu não dou conta de cuidar do meu filho e aí eu ligo a televisão para que ele se distraia e eu tenho um sossego, eu tenho um respiro, eu tenho um tempo para fazer as minhas coisas. O que acontece? A criança vai receber aquele estímulo e vai procurar satisfazer as suas necessidades a partir daquela propaganda. Então vai pedir para o pai o brinquedo que aparece ali, que é o brinquedo que está trazendo a diversão, que está ocupando o espaço dela. E o pai que sabe que está em defasagem, que a criança sente culpa por também não estar dedicando o seu tempo para a criança, embora ele coloque como prioridade o seu desenvolvimento, porque isso vai trazer o retorno para a criança, pelo menos financeiro, o pai vai e compra. Para a Luciana, psicóloga do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com a diminuição do senso crítico, a criança pode basear os próprios comportamentos com o que está sendo reproduzido na televisão e nas propagandas. A publicidade especificamente, ela também faz uma confusão na cabeça da criança entre a relação do ter e do ser. Ela faz a criança acreditar, e aí depois diz como adulto também, acaba tendo repercussões, faz a criança acreditar que ela tendo aquilo, ela é algo a mais. Assim como, por exemplo, um estímulo de associar um produto a um alimento, a criança também pode se equivocar de que esse alimento é bom, porque está me dando um presente. Isso pode gerar comportamentos inadequados, sedentarismo também, comportamentos mais agressivos, mas sobretudo uma alienação, uma passividade frente às questões da vida. Alguns pais que trabalham no tribunal e que se preocupam com o tempo de exposição dos filhos em frente à TV, contam o que acham das intenções por trás das propagandas e o que fazem para amenizá-las. A criança costuma pedir tudo, tudo que vê na TV é encantador, é bonito, eles pedem. E aí, quando acontece isso, nós procuramos conversar com ele para ver a real necessidade daquilo. Muitas coisas são atrativas, encantadoras, mas por trás a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que é, na verdade, um golpe baixo, fazendo todo esse ataque a quem não tem a personalidade formada, porque a maioria das famílias se sentem pressionadas pelas crianças para comprar coisas que elas nem sabem que nem precisam e nem sabem o porquê estão querendo e estão se sentindo infelizes por não ter. Às vezes tem também a questão, mas o meu coleguinha tem. Estão explicando que não se pode ter tudo o que os coleguinhas têm. Na verdade, o coração da gente sempre gostaria de dar tudo, mas a gente tem que sempre pensar em que tipo de pessoa você quer que ele se torne. Segundo os psicólogos, é importante que se a criança quer assistir televisão, ela esteja acompanhada de um adulto para que este possa conversar e discutir sobre o que está sendo oferecido pela mídia. Há uma responsabilidade dos pais nisso, porque daí liberam a televisão para fazer um papel de educação, que não é uma verdade que ela faz, e sim uma distração muito perigosa por falta de ética e de uma série de outras questões que a televisão não se preocupa. Não há nenhuma informação ali sem um interesse. E nem sempre esses interesses são éticos, nem sempre estão a favor do telespectador. É claro que tudo existe um contexto. A gente também precisa ver que contexto de orientação familiar está sendo dado, que contexto na escola é feito, que estímulos na escola é feito em relação a tudo isso, mas a televisão também tem uma influência, uma influência importante no contexto da infância. Doutora Brigitte, como acompanhamos na matéria, tanto os pais quanto os psicólogos concordam que quando o assunto é publicidade infantil, existe um certo abuso. Qual a lei existente hoje no Brasil que regulamenta a propaganda destinada ao público infantil? De uma forma bem genérica, a gente tem a Constituição Federal no artigo 227, que fala da prioridade absoluta com relação aos direitos de crianças e adolescentes. Então, desde a proteção à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, à dignidade da pessoa humana. Então, aí a gente já tem um delineamento do que não poderia ser dirigido à criança de uma forma geral, não só com relação à publicidade. A gente vai ter também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também disciplina essa questão dos direitos, da observância e efetivação dos direitos fundamentais de criança e adolescente. Nós vamos utilizar também nessa questão o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação de 1990. Existem algumas legislações posteriores com relação, por exemplo, à propaganda de cigarro, tabaco, bebida alcoólica, com relação à proibição de venda de lanche vinculado com brinde ou com brinquedo. A legislação que regulamenta a questão da alimentação escolar. E também uma legislação de 2013, que é bastante restritiva, porque ela fala até que é proibida a fabricação, fabricação, propaganda, tanto de produto nacional ou importado, que tem a forma de cigarro ou similar. Existem também resoluções dos conselhos. A gente vai ter de 2012, com relação à saúde, falando da questão no Brasil da obesidade e do reflexo que a publicidade infantil tem com esse aumento da obesidade, em função do estímulo ao consumo da alimentação. A gente vai ter também um código brasileiro de autorregulamentação publicitária, que já é antigo, e também é de um conselho do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que traz alguns delineamentos, no artigo 37 e outros, com relação à publicidade dirigida ao público infantil e adolescente. E a gente tem a resolução do Conanda 163, que foi bem específica e trabalha a questão da proibição, e também a observância de requisitos com relação à propaganda voltada à adolescente. Então, a resolução do Conanda, ela trouxe mais uma perspectiva diferente em relação à publicidade infantil e, principalmente, a importância de trazer isso à tona, de deixar isso no centro das discussões, porque é uma coisa que fica mais ou menos velada. Mas a senhora acredita que essas leis realmente protegem as crianças e os adolescentes das propagandas abusivas? Na verdade, se elas forem observadas, sim. Então, a efetivação da lei é que faz a grande diferença. E para essa efetivação, a gente conta com a participação das pessoas e também de mecanismos judiciais que as pessoas podem utilizar se sentir que as crianças e adolescentes estão sendo lesadas de alguma forma. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, tem a Associação Brasileira de Indústria de Refrigerantes. Ela fez um acordo com todas as indústrias de refrigerantes para que não haja propaganda para o público de refrigerante dirigido a um público inferior a 12 anos, que seria criança. E também que não fosse veiculado nenhum tipo de propaganda quando houver 35% de telespectadores que são abaixo dessa faixa etária. Então, a própria sociedade civil, as próprias entidades também se organizam em função disso. Me parece, então, que a proteção de crianças e adolescentes quanto às propagandas abusivas é, antes de mais nada, uma questão de bom senso. Na verdade, a Constituição Federal, lá naquele artigo 227 que eu já falei, ela é bem expressa. Ela diz que cabe à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público. A proteção e a efetivação desses direitos. Então, a própria Constituição Federal já dá resposta para nós. Todos juntos devemos trabalhar com a questão de efetivação de direitos, seja ele com relação à publicidade, seja em qualquer outra área. Quais os direitos das crianças e também dos adolescentes são feridos com a publicidade infantil abusiva? Na verdade, o direito ao próprio desenvolvimento dentro da sua faixa etária, o respeito ao próprio desenvolvimento dentro da sua faixa etária. O que se coloca? Se coloca, algumas pesquisas dizem que as crianças, em função do desenvolvimento biopsíquico, elas não têm como diferenciar a realidade de ficção até determinada idade. Então, imagina os efeitos disso em relação a uma população infantil juvenil. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Até porque nós estamos falando de toda uma geração de crianças que vão ser o futuro, amanhã já vão ser o futuro. Então, a responsabilidade é muito grande. A senhora acredita que as leis deveriam ser mais rigorosas em relação à publicidade infantil aqui no Brasil? Eu penso que, quando tu mesmo falasse, quando há bom senso, não precisa da lei. Porque dá para parar para pensar e ver. Essa questão está sendo abusiva. Nós estamos produzindo pessoas, consumidores vorazes, nós estamos produzindo pessoas que têm uma relação diferente com o outro. É isso que a gente quer. Então, acredito que o bom senso seria melhor do que a própria rigidez da lei. E como equilibrar a proteção das crianças e dos adolescentes com esse atual sistema, essa sociedade que valoriza o consumo? A gente vai ver que, em várias democracias já bem consolidadas, existe limitação à questão da publicidade infantil. E isso não trouxe nenhum resultado catastrófico para o sistema, vamos dizer assim, para o sistema econômico. Então, a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, a Noruega, a Suécia e vários países. Alguns, como a Suécia, aí tem uma legislação extremamente restritiva, proíbe propaganda para crianças e adolescentes durante determinados horários. Então, essas democracias continuam lá, continuam com o sistema capitalista. Então, eu não vejo que isso vai trazer, vai colocar em risco qualquer tipo de sistema. Uma segunda questão que é fundamental e que, às vezes, a gente não tem noção, é que as crianças no Brasil são campeãs, estão entre as campeãs de tempo passado em frente à televisão. São cerca de cinco horas na frente da televisão. Então, tanto a publicidade quanto a própria programação, ela traz para a criança, ela acaba inserindo valores de socialização, outros tipos de valores, a questão do consumo desenfreado, até a própria erotização precoce, que é aquela que não respeita o seu desenvolvimento. E isso com relação à televisão. não, mas se a gente for para as outras mídias, como a internet, tem pesquisas bem recentes que falam que 78% de crianças e adolescentes que usam a internet tem perfil nas redes sociais. E desses 78%, 52% são crianças de 9, 10 anos. Então, assim, é uma preocupação muito grande a questão da qualidade desse acesso. Com relação à questão do YouTube, existe uma pesquisa bem recente feita no Brasil, comparando com outros países. E aqui se verifica o seguinte, dos 10 programas mais acessados, com mais seguidores, dois são voltados para a criança. Das 10 celebridades, entre o público infantil e adolescente, 5 são a questão das redes sociais. Então, a influência do YouTube em relação às escolhas, né, e até os ídolos, entre criança e adolescente, a gente já percebe a influência do YouTube em relação a isso. A senhora falou sobre obesidade e também sobre erotização. E o aumento da criminalidade, tem alguma relação com a publicidade? Existem algumas pesquisas, tá? Normalmente norte-americanas, pelo que eu li, né, que traz algum resultado em relação à questão da violência. Por exemplo, a criança que é exposta a mais programas ou publicidade, né, violenta, ela fica mais... naturaliza a violência. Então, a violência passa a ser para ela uma coisa normal, uma coisa natural. Então, assim, não traz uma indignação, porque ela já está acostumada, né? Existe também uma tendência dessa criança e desse adolescente utilizar métodos de violência para resolver conflito. Porque ele vê que a violência... Porque a violência é o que ele vê. Então, ele entende que é uma forma eficaz de resolver conflito. Quando tem tantas outras formas para a gente equacionar esse tipo de questão, né? Outra colocação é que muitas vezes existe uma identificação dessa criança, desse adolescente com relação, seja vítima, seja o agressor. e isso também introjeta valores nessa criança, na formação dessa criança, né? Basicamente, são essas questões. Teriam outras que derivam dessa questão que as pesquisas demonstram. A criança que fica muito tempo exposta a esse tipo de mídia, ela tem uma tendência também de se isolar, de ter atividades mais solitárias, no computador, na televisão, né? Isso traria um pouquinho de problema de socialização, de comunicação. Então, são várias questões. Então, se tu me perguntas, eu posso dizer que isso contribui. Não que é responsável, mas que contribui. E não só a propaganda, mas a própria programação da televisão. Para finalizar, doutora Brigitte, que ações a senhora proporia, tanto para a sociedade civil, quanto ao poder público, em relação a esse assunto que estamos tratando? Primeiro, o cumprimento às leis que já existem. Nós temos instrumentos bem eficazes para controle. Os avanços estão aí. É importante que os pais se reúnam, que os pais discutam, porque eles sentem o reflexo. A gente já viu casos, por exemplo, de crianças que quebram um celular funcionando. Por que é o novo? Por que é o modelo mais novo? Então, quer dizer, o tipo de atitude inconsequente e que está vinculada àquela cultura somente do ter, ao invés do ser. Obrigada, doutora Brigitte Remor de Souza Mais, juíza da Vara da Infância e Juventude aqui da Comarca da Capital, que falou sobre direito e publicidade infantil. Foi um prazer e muito obrigada. e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto